Estourou, haha, a voz do prega funk, Henrique MC Doidona de xicretinho, de Ice, Bundo Ice Já postou no story que hoje é só maldade Sabe que eu tô solteiro e veio se envolver Na hora da trança Henrique, porra, tu volta pra fuder Depois do bari, que porra de beco O gom bate, ela no meu barra Depois do bari, que porra de beco O gom bate, ela no meu barra Tá com que bato, te doeu o saco Na tua busca, mano Tá com que bato, que bato, que bato, de doeu o saco Tá com que bato, que bato, que bato, que bato, de doeu o saco Que porra tu bota pra fuga Que porra tu bota pra fuga Que porra tu bota pra fuga Que porra tu te duro o saco Que porra tu bota pra fuga Vixe, mano, neto, aí bichinha tu dançando essa postura Doidona de xicretinho, de ice, budo ice Já postou no story que hoje é só maldade Sabe que eu tô solteiro e veio se envolver Na hora da criança Que porra tu bota pra fuga De porra que porra de beco O gom bate ela no meu barra De porra que porra de beco O gom bate ela no meu barra Tá com que bato te doeu o saco Tá tua por cima pra garalho Tá tua por cima pra garalho Tá com que bato, que bato, que bato, que bato Te doeu o saco Tá com que bato, que bato, que bato Tá tua por cima pra garalho Puta cara, essa tá por cima Do jeitinho que ninguém tá aqui Puta cara, puta cara Puta cara, essa tá por cima Do jeitinho, do jeitinho, do jeitinho Do jeitinho que ninguém tá aqui Que bato, que bato, que bato, que bato Que bato, que bato, que bato Que bato de doeu o saco Que bato, que bato, que bato Tá tua por cima pra garalho Visque e alta por cima pra garalho Estourou, haha Na voz do brega funk, Henrique MC Então vai, pega, 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 pega Brotei lá numa ruda, marquei com a pilantra A maldade na mente, vou te fuder, safadona Cheia de malícia, novinha agressiva No quarto do motel, nós fode sem camisão Que doideira Sexo gostoso, sexo gostoso Tu sabe que eu não quero Vou te fuder, vou te fuder Sem pena, vou te fuder Sem pena, vou te fuder Na tora sem camisão Vou te fuder Vou te fuder Sem pena Sexo gostoso Tu sabe que eu não quero Vou te fuder Vou te fuder Vou te fuder Sem biche, favela, as bichinhas tu dançando, essa voz dourou Sem biche, eu me GMC, a mais original Brotei lá numa ruda, marquei com a pilantra A maldade na mente, vou te fuder safadona Cheia de malícia, novinha agressiva No quarto do motel, nós fode sem camiseta Que doideira Sexo gostoso, sexo gostoso, tu só pequeno pelo Vou te fuder, vou te fuder, vou te fuder Sem pena, vou te fuder Na tora sem camiseta Vou te fuder, vou te fuder Vou te fuder, vou te fuder Sem piche, que olha, segue lá no Instagram, Henrique MC Oficial hoje Pega, pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega A bunda bate, amizade colorida, muita agressividade Vou puxar o teu cabelo, senta, senta na maldade Então puxa meu cabelo, soca, soca sem perdão Me bota de quarto, a bunda é solta pão Soca firme, bate, bate, deixa a bunda vermelhinha Maltratando minha, chota da dor toda molhadinha Vem sentando, rebolando, cê tão firme, só safada Me pedindo pra eu bater, tapa, drape na cara Soca firme, bate, 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 me bota de quarto A bunda é solta pão Soca firme, bate, 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 me bota de quarto A bunda é solta pão A bunda é solta pão Olha aqui, eu achei um fio de molhado Marcelo de Pequeno Beach Minha fã número um me fez uma homenagem Tatuou meu nome no peito e na bunda Amizade colorida, muita agressividade Vou puxar o teu cabelo, senta, senta na maldade Então puxa meu cabelo, soca, soca sem perdão Me bota de quarto, a bunda é solta pão Soca firme, bate, bate, deixa a bunda vermelhinha Maltratando minha, chota da dor toda molhadinha Vem sentando, rebolando, cê tão firme, só safada Me pedindo pra eu bater, tapa, drape na cara Soca firme, bate, 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 me bota de quarto A bunda é solta pão Soca firme, bate, 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 me bota de quarto A bunda é solta pão, bunda é solta pão Ai Lequinho, achei um fio de molhado Marcelo de Pequeno Beach Vixe, segue lá no Instagram, Henrique MC Oficial 2 É a mominha Capacete que é mais uma pedrada da T-Produtora, porra Vixe, não Lequinho, vai, comece Uma, duas, três, vê, roubando a cena O Lequinho tá ligado Na voz do Drega Funk, Henrique MC Vixe, que oi Passa No passinho do maloca destrava o ombro No Tik Tok, ela mexe a raba, não tem pra ninguém Cheia de malícia, fica famosa, cê mostra a cara Vento sensual, olhar de bandida Fica mais braba, se tiver mais Botada com raiva, soca da profunda Ela toda roxa, fudinha novinha No passinho do maloca, ela fica maluca Já vem com a xereca, fiscando pro bondê É o que tiki hoje, quem te pega, te fode Mas cê tem pra meia de longe Lá piranha que dá 17 E na maconão, mandou pastarada Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta, com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceta, com raiva Envolvendo essa saliência pra todas menina Pra toda solteira que não vai lembrar Só com a amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de varinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral Só botadão, socadão, empurradão Ela bate com a bunda no pó Só botadão, socadão, empurradão Ela bate com a bunda no pó Só botadão, socadão, empurradão Ela bate com a bunda no pó Respeita aí, que eu shake a shake Passe a respeitar Passe, roa, sei lá O que é que é que tá fumando uma coentinha Vixi, leque, oi vixinha tu tá Nessa coisa chorou Passe a respeitar No passinho do maloca destrava o ombro No Tik Tok ela mexe a raba Não crê pra ninguém, cheia de malícia Fica famosa, sem mostrar a cara Veito sensual, olhar de bandida Fica mais braba se tiver mais Botada, com raiva, socada profunda Ela toda roxa, fudinha no vídeo No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje, que te pega Te fode, mas é tempo a meia de longe Pra piranha que dá 17 E na maco não manda mais tarada Só botar dá um sucador e empurradão Colocar a dona buceta com raiva Envolvendo essa saliência pra todas menina Pra toda solteira que não vai lembrar as aqua amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile olha o que ela faz pra geral Só botar dá um sucador e empurradão Ela bate com a p***a no p*** Só botar dá um sucador e empurradão Só botar dá um sucador e empurradão A vaca ela bate com a p***a no p*** Eita aí que eu achei que achei Que tá fumando uma c***a Bixi, levinho, bixi é tudo dano Bota o capaceiro que é mais uma pedrada da que é produtora, porra É o menino do olho, haha Na voz do brega funk, Henrique MC NB usada A safadinha da quebrada E zoom é que explodiu Bandida maldita, famosa da internet Faz faz pose, faz vídeo e me manda várias selfies Rebola nela desce, rap rebola nela desce Falando que eu sou de raça E do mundo ela esquece O que? 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 N-N-B usada Bandida maldita, famosa da internet Faz faz pose, faz vídeo e me manda várias selfies Rebola nela, desce, rebola nela, desce Falando que eu sou de raça e do mundo ela esquece Cachorro dog de raça vai me levar à lombura Puxo, puxo meu cabelo e dá tapa na minha bunda Vai me socar firme, soca com pressão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Bota, 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 sem perdão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Toca, 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 toca com pressão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Bota, 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 sem perdão Bandido perigoso, bota, bota, sem perdão Rikino Beat, o mais brabo de Recife Gsj Rec, a casa dos hits Conhece Viz que olho na voz do brega funk, Henrique MC Posso começar? Então vai, vai Meninas, Henrique Boladão chegou É o mano chefe, pega Lança ouvido no Tik Tok, é penso na internet A tal da pilantra é foda, os bandido nunca esquece Ela tem a malicinha, deixa os cara com tesão Profissão periga, essa bebê do rabetal Joga a raba, vai pianha, senta, senta pra ladrão Tem pano não Faz vídeo tipo Tik Tok, sentando um papo estido Bigode infinito, cabelo descolorido Do jeito que ela gosta, profissão, profissão, perigo Do jeito que ela gosta, profissão, profissão, perigo Vai virar, senta na teca fazendo bico Vai virar, senta na teca fazendo bico Vai virar, senta na teca fazendo bico Diretamente, da Batiga City, favela no beat Lança ouvido no Tik Tok, é penso na internet A tal da pilantra é foda, os bandido nunca esquece Ela tem a malicinha, deixa os cara com tesão Profissão periga, essa bebê do rabetal Joga a raba, vai pianha, senta, senta, paladrão Tem pano não Faz vídeo tipo Tik Tok, sentando um papo agido Bigode infinito, cabelo descolorido Do jeito que ela gosta, profissão perigo Vai virar, vai virar, vai virar Do jeito que ela gosta, profissão perigo Chanta na teca, fazendo bico Chanta na teca, fazendo bico Ei 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 saya me de MC, a mais original Fiz que óleo Estourou, haha Na volta o brega funk, Henrique MC Então vai, pega Forrozinho e Juazeiro, a fogueira tá acesa Paredão ligado, brega funk, é doideira Faz vídeo pro Tik Tok, balançando um rabertão Vou descer pra Petrolina, começou a bagaceira Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas as ruas eu acho a coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas as ruas eu acho a coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Petrolina, Petrolina Petrolina, Petrolina Fiz que óleo, segue lá no Instagram Henrique MC Oficial 2 Pega, pega Esse é o mano Neto Vagabundo, não serve pra nada Forrozinho e Juazeiro, a fogueira tá acesa Paredão ligado, brega, funk é doideira Vai vindo pro Tik Tok, balançando um rabetão Vou descer pra Petrolina, começou a bagaceira Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro Petrolina, todas as ruas eu acho a coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas as ruas eu acho a coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Petrolina, Petrolina, Petrolina Petrolina, Juazeiro Fiz que óleo, segue lá no Instagram Henrique MC Oficial 2 Pega, pega Esse é o mano Neto Vagabundo, não serve pra nada Fiz que óleo, na voz do brega funk, Henrique MC E o mano Neto, o louco do batidão Com o carro cheio de puta, deu alô e mano Neto Baradinho, bagulho louco, com as puta no papo Parei, tô ligado, a loirinha vem se tá Porém, agora é tua vez, se tá firme A morena na nave, a caminho do matão E o sol tocando firme, sua tezeda com o boneco É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem vários Pra transar comigo, sou jogador cara E é certo que tu sabe Artileiro da putaria, no nível Luiz Suá Jogando a tchaca pros amigos boneca Pode vir tranquila, garota, relaxa, perereca Parece que não é o querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Jogando a tchaca pros amigos boneca Jogando a tchaca pros amigos boneca Ai, 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 ai Nós viramos aqui, não sou se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Libera a xerequinha que gostar do treba-teba Libera a xerequinha que gostar do treba-teba Libera a xerequinha que gostar do treba-teba Jogando a tchaca peca-peca, libera a xerequinha Jogando a tchaca pros amigos boneca Jogando a tchaca pros amigos boneca Gostar do treba-teba-teba Jogando a tchaca pros amigos boneca Gostar do treba-teba-teba Esse é o Mano Neto Com o carro cheio de puta, deu alô e Mano Neto Baratinho, pago louco com as puta no papo Paredão ligado, a loirinha vencidando Morena agora é tua vez, se tá firme Eu e a morena na nave, a caminho do macon E o sol tocando firme, sua TZ da coloneca É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Sou jogador caro, e é certo que tu sabe Partilheiro da putaria no nível Luis Suá Jogando a tchaca pros amigos boneca Pode vir tranquila, garota, relaxa, perera Paredão e querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Jogando a tchaca pros amigos boneca Jogando a tchaca pros amigos boneca Paredão e querendo, só se tudo afim de dar Hoje é putaria com as menina aqui de BH Que libera a xerequinha que gosta do treba-teba Que libera a xerequinha que gosta do treba-teba Jogando a tchaca, peca, peca, peca Libera a xerequinha que gosta do treba-teba Jogando a tchaca pros amigos boneca Esse é o Mano Neto Vai com dessa putadinha De novo De corola do ano Bem acompanhado De porte na cintura 20 gramas de prensado Rua acendeu o beck Vem me mamando o caralho Descavando a porta do queita Roça a roça no carro Ela me mamou o segundo beck Nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Oh 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 Ela me mamou o segundo beck Nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Oh 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 Ela me mamou o segundo beck Nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Oh 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 Ritima que me wig, maqui, chu, riso, machedo You know my lip, me manda monibido lá Ela me mamou o segundo beck Nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Oh 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 Primeiro beck Ela me mamou o segundo beck Nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Oh 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 Não se deve mexer com quem está quieto Pra te arrespeitar Uau, sei lá, aqui Quem está fumando uma coisa do bitch Ela mima, ela me mamou, sei que tu beck, nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck De corola do ano, bem acompanhado De porte na cintura, vinte gramas de prensado Vou acender o beck, vem me mamando o caralho Destravando a ponta, o pinta, roça a roça Ela me mamou, sei que tu beck, nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Ela me mamou, sei que tu beck, nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck Ela me mamou, sei que tu beck, nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck De corola do ano, bem acompanhado Ela me mamou, sei que tu beck, nós dois transou no terceiro beck Ela quase gozou no quarto beck O primeiro pack, ela me mamou, o segundo pack Nós dois transou, o terceiro pack Ela quase gozou, o quarto pack Não se deve mexer com quem está quieto Vai te arrepentar O acelalde Ela me mamou, o segundo pack Bicho, esse eu acho que vai gerar no TikTok Quanto capacete quer mais uma pedreira da ser produtora, porra? Ah, ah Favela no beat Pisque alho Na voz do prega funk Henrique MC, então vai A pastinha geral Chamou a atenção dos filhos A bandida que essa raia que tá de PT na santa Afratosa e perigosa Com o olhar de bandida A cara de safada na trans É espécie ali, eita, estourou Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentindo a minha casa Eu vou me segurar É só por você A lua e tudo lá E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer Eu vou me segurar Senta devagar pra nós se machucar Ah, é só por você A lua e tudo lá E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer C, 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 c Eu vou me segurar Eu vou me segurar Favela no beat Respeita a porra A pastinha geral A pastinha geral Chamou a atenção dos filhos A bandida que essa raia que tá de PT na santa Afratosa e perigosa Com o olhar de bandida A cara de safada Não é que eu sei a espécie Eita, estourou Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentindo a minha casa E não vai funcionar É só por você A lua e tudo lá E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer Eu vou me segurar Senta devagar pra nós se machucar Ah, é só por você A lua e tudo lá E as estrelas acompanhando a se amar Ah, vai ter que descer C, 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 c Eu vou me segurar Eu vou me segurar Vai ter que descer C, 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 c Eu vou me segurar Eu vou me segurar Ah, vai ter que descer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Chame de MC A mais original A mais original A mais original A mais original A mais original